Eu disse que o mundo desabarás todo dia Fiquei perdendo sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevive Fiquei perdendo sem você, ficou tão triste Percebi que sem o teu amor eu não venho a sair Porque a saudade está quebrando o que resta da minha noção Preciso dar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu não saio tudo de você ficar Não sou atrapassando minha religião Não sou atrapassando minha religião Não sou atrapassando minha religião Eu hopei muito CC, que não sou o meu7 Eu aprendi que é a Maria E deixo em vacuna toda contra谢 Nada tenho a perder Sim consequence O que mais vou perder O que mais vou perder O que mais vou perder E você me falta Quando é sofrimento Seguindo aqui de noite Pra se transmitir Que na hora Eu vou procurar Nas minhas compas Está difícil de fazer Você não pode mais O que é O que mais vou perder O que mais vou perder O que mais vou perder O que mais vai benim O que mais vou perder O que mais vou perder O que mais vou perder Coração